Estava sentado na areia O teu cabelo loiro, e os teus olhos de cor do mar São tão lindos os teus lábios de sal Eres tu, eu bem sei, aquela miúda que eu amei Penso em ti, tanta vez, e nunca mais te esquecerei Eres tu, eu bem sei, aquela miúda que eu amei Penso em ti, tanta vez, e nunca mais te esquecerei Desce minha mão e minha água, entramos nos dois Veio uma onda tão grande, caímos depois Levantei-me de repente, e olhei para ti Ilusões, nos meus olhos sofri Eres tu, eu bem sei, aquela miúda que eu amei Penso em ti, tanta vez, e nunca mais te esquecerei Eres tu, eu bem sei, aquela miúda que eu amei Penso em ti, tanta vez, e nunca mais te esquecerei Estava sentado na areia, à beira-mar E de repente olhei, e de repente olhei, e te aproximar O teu cabelo loiro, e os teus olhos da cor do mar São tão lindos os teus lábios de sal Eres tu, eu bem sei, aquela miúda que eu amei Penso em ti, tanta vez, e nunca mais te esquecerei Eres tu, eu bem sei, aquela miúda que eu amei Penso em ti, tanta vez, e nunca mais te esquecerei Eres tu, eu bem sei, aquela miúda que eu amei Penso em ti, tanta vez, e nunca mais te esquecerei Eres tu, eu bem sei, aquela miúda que eu amei Penso em ti, tanta vez, e nunca mais te esquecerei Penso em ti, tanta vez, e nunca mais te esquecerei